Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo, galera, eu vou mostrar pra vocês como você mandar aí um WhatsApp para a pessoa que não é seu contato ainda, beleza? Se você tem só o número da pessoa e não tem o WhatsApp dela, você vai conseguir aí mandar sem precisar aí ter o contato salvo aí na sua agenda, beleza? Vou mostrar pra vocês como funciona essa função aí no WhatsApp. Peço a vocês que deixam o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar todas as notificações, beleza? Para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Vamos lá! Então, pessoal, a última versão aí para o WhatsApp é 2.24.1.4. Essa aí foi a última atualização no Android aí para o WhatsApp. Bacana! Então, pessoal, tudo que chegar de novo aí no WhatsApp, essas funções aí novas, vou estar mostrando pra vocês aqui pelo site WBetaInfo, que é o site que traz todas as novidades do WhatsApp, beleza? Então, é isso, galera. Vou mostrar pra vocês lá como fazer pra você mandar aí um WhatsApp para a pessoa que não é seu contato ainda, beleza? Vamos lá, vamos lá no WhatsApp. Então, pessoal, é simples. Pra você mandar aí um WhatsApp para a pessoa que você ainda não tem salvo nos seus contatos, você lembra o nome de core, mas não tem ele aí nos seus contatos, você pode entrar aqui no WhatsApp, você vai vir aqui nos contatos, beleza? Em adicionar os contatos. Aqui embaixo você vai ver se tem a pessoa aqui embaixo, salvo. Se não tiver, você vai vir aqui na barra de pesquisa e vai digitar o seguinte, você vai digitar aqui o DDD que a pessoa tem, você pode digitar também o código aí da cidade, beleza? Você pode colocar o DDD, colocar o número de telefone da pessoa aqui, ó. Você coloca o número de telefone e aí já aparece aqui o contato para você conversar com a pessoa. É só você apertar aqui em conversar e aí você vai conseguir aí mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp para a pessoa sem ela ser seu contato. Aqui você pode adicionar ela como seu contato, novo contato você pode adicionar, beleza? Então é isso aí que eu vou mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.